Quando você tem dúvidas na hora de calcular as férias do seu cliente, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te mostrar uma forma rápida de resolver esse problema. Muitas vezes bate aquela insegurança na hora de calcular as férias do seu cliente. Talvez você só quer ter certeza que o valor pago pelo empregador está mesmo correto. É isso, o cálculo jurídico tem uma ferramenta simples, rápida e, o maior de tudo, gratuita, que pode calcular o valor dessas férias para você e até gerar um risco de férias no final do cálculo. Eu sou o Paulo, consultor de produto aqui do Cálculo Jurídico, e hoje eu vou te mostrar como fazer um cálculo de férias completo em questão de poucos minutos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal do Cálculo Jurídico, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para receber em primeira mão os vídeos com os temas mais relevantes do direito. Bom, esse aqui é o nosso caso prático, e é ele que a gente vai replicar na nossa calculadora gratuita de férias do CJ, e esse aqui são os dados que a gente vai utilizar. Esse empregado, então, ele tinha um salário inicial de R$ 2.344,25, recebia também um adicional de periculosidade de 30% do salário dele, que equivale a R$ 703,28. Para fins de imposto de renda, então, ele tinha dois dependentes, e essa informação é relevante para a gente justamente calcular o imposto de renda nas férias. Ele não tinha desconto de pressão alimentícia na folha de pagamento. O abono pecuniário, então, ele optou pelo abono pecuniário, que é converter ali um terço do período de férias em abono pecuniário, né, a famosa venda das férias. Nesse caso aqui, então, ele tinha 30 dias de férias, ele vendeu 10 dias, né, converteu em abono pecuniário, e vai causar, então, 20 dias de férias efetivamente, que é justamente o próximo tópico aqui. E por último, então, sobre o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, ele optou pelo adiantamento da primeira parcela, isso pode ser feito pelo empregado, né, caso ele comunique à empresa ali até o dia 31 de janeiro do ano corrente, dá para fazer esse adiantamento, e nesse caso aqui, o empregado pediu a tempo, e a gente vai calcular. Bem, aqui a gente já está acessando a calculadora grátis do CJ, ela é muito simples, muito tranquila, eu vou deixar o link dela aqui para você no vídeo, assim você já consegue acessar e fazer os seus cálculos também, mas aqui eu vou te mostrar como utilizar ela de uma forma bem rápida, bem tranquila, né. Ela vai perguntando para a gente aquelas mesmas questões que a gente acabou de ver no slide, então, a primeira coisa aqui é sobre o salário bruto do empregado, e no nosso caso é 3.344,25 centavos. Depois ele me pergunta sobre outros proventos que essa pessoa recebe, e que eu quero utilizar aqui como base de cálculo das nossas férias. No caso dele, ele tem, então, um adicional de periculosidade, nesse valor aqui de 703 e 28, que a gente vai incluir aqui também nas nossas férias. Dependentes, número de dependentes. Esse número de dependentes são dependentes para fins de imposto de renda, justamente para poder abater aquilo cálculo do imposto de renda das férias. No caso dele, então, ele tem dois. Eu tive isso no slide também. E a pessoa alimentícia aqui, então, ele não tem um desconto de pessoa alimentícia na folha de pagamento, por isso a gente vai colocar, deixar aqui zerar. Abono pecuniário. No caso dele, ele optou sim pelo abono pecuniário, né? Converteu ali dos 30 dias de férias que ele tinha para gozar. 10, ou seja, abono. E 20, ele vai gozar efetivamente. Então, aqui a gente coloca 20 nos dias de férias. E adiantamento do 13º salário. Sim, ele também optou por pedir o adiantamento do 13º salário. Adiantamento esse que pode ser feito ali, né? Até o dia 31 de janeiro, como eu disse, do ano coelhente. Ele fez isso no prazo, então, a gente vai incluir aqui também. Para calcular, é só clicar aqui em calcular. E aqui embaixo, o sistema já traz para a gente aqui todos os valores. Ele traz, então, os proventos de um lado, os descontos de outro. De proventos aqui, ele teve, então, férias, o terço constitucional de férias, o abono pecuniário e um terço constitucional do abono. E também, o adiantamento aqui da primeira parcela do 13º. Esse desconto, ele só teve a contribuição do INSS, que foi de 12% ali, aplicando a tabela progressiva do INSS, e não chegou nesse valor. E aí, o líquido de férias que ele, então, tem para receber, então, seria esse aqui, 5.359 reais e um centavo. Muito legal, né? Foi muito rápido. A gente só preencheu aqui algumas pouquíssimas informações. Já clicou aqui em calculado. O sistema trouxe tudo isso para a gente. Mas agora, uma coisa bem interessante, eu vou clicar aqui em mostrar o recibo. E aí, você vê o recibo de férias. Esse recibo, ele pode ser preenchido. Eu posso colocar aqui, então, o nome do empregado e da empresa, a data aqui do período aquisitivo dele, colocar aqui o local, a data também. E aí, depois que eu preencher esses dados, eu clico aqui em imprimir o recibo, e gera um PDF aqui do recibo de férias, que pode ser utilizado como recibo de férias, obviamente, né? Para o empregado que está gozando de férias. Mas também pode utilizar ali, na entrevista inicial para o seu cliente, mostrar para ele ali que você já fez um cálculo por cima, né? Um cálculo estimado ali, com as informações que ele te trouxe. E aí, você já pode dizer para ele aqui, olha, as suas férias que você deixou de receber, né? Vão ficar nesse valor. Enfim, vai depender muito aqui do tipo de serviço que você está prestando, de quem é o seu cliente. Essa calculadora, ela é curindo, assim, né? Dá para você utilizá-la de diversas formas, sempre que envolvendo ali cálculos relacionados a férias. E só como é fácil calcular as férias do seu cliente. Você também pode usar esse cálculo para estimar os valores da sua pensão inicial, para gerar o recibo de férias do cliente, como eu disse, para utilizar também como forma de convencimento, convencimento no atendimento inicial ali. Então, ele tem muitas utilidades e você pode utilizar ele quantas vezes quiser. Essa calculadora está disponível no site do Cálculo Jurídico. Ela é gratuita e você pode acessar e testar ela agora mesmo. Ah, se você precisa calcular qualquer outra verba trabalhista relacionada, seja uma liquidação de inicial, uma liquidação de sentença até, o CJ já tem uma ferramenta completa de liquidação de cálculos trabalhistas dentro da plataforma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida, deixe ela para mim nos comentários, que eu vou adorar poder te ajudar. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau.